E aí galera, você vai assistir mais uma aula do canal do vlog do professor Bruno e não se esqueça de clicar no gostei, isso aí ajuda bastante, tá? E se inscreva no canal para ficar recebendo sempre as novidades aí das novas aulas, novos cursos, novos módulos e por aí vai, tá bom? Bom, boa aula! Fala galera, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Unity. É isso aí, e nessa aula nós vamos iniciar uma sequência aí, onde nós iremos desenvolver o nosso primeiro jogo aqui dentro do curso. É, obviamente que vai ser um jogo ainda mais simples, para a gente poder praticar o que nós aprendemos até agora e ver algumas coisas novas, já interessantes e importantes aí para o nosso curso. Mais para frente, quando a gente estiver desenvolvendo jogos mais complexos, tá bom? Então, nesse primeiro jogo que nós iremos fazer, nós vamos começar na aula de hoje, vai ser o jogo dos blocos, tá certo? Aquele tipo de joguinho, onde você tem uma bola, uma bolinha, e vai rebatendo a bolinha para ela destruir os blocos, tá certo? Então, vai ser o nosso primeiro joguinho aí, que nós vamos construir aqui no nosso curso de Unity. Beleza? Então, vamos lá! Então, vou criar uma pasta, primeira tarefa aqui, né, já do jogo, vai ser criar a pastinha aqui, o folder, e eu vou chamar de jogo, jogo, é, um, tracinho, blocos, ok? Beleza! E aqui dentro dessa pastinha, jogo um, blocos, eu vou armazenar todo o conteúdo desse meu jogo dos blocos, ok? Muito bem! Então, vamos lá! Primeira coisa que nós iremos fazer, ele vai ser um jogo do tipo 2D, tá? A gente já pode até deixar o plano aqui em 2D, mas nós iremos criar um plano, tá certo? Porque a gente não tem nada, a única coisa que a gente tem aqui é uma câmera, main camera, e não temos mais nada, certo? Então, vamos lá! Deixa eu posicionar aqui na câmera, tá aqui, e vamos criar o plano do nosso jogo. Então, vai ser a nossa primeira, é, atividade, primeira tarefa, vai ser criar o plano do nosso jogo. Então, como que a gente faz isso? Nós vamos vir aqui, ó, em Game Object, Create Order, e vamos selecionar aqui a opção Plane. Então, cliquei em Plane, já vai sair um plano aqui pra gente, ele já tem uma posição, veja bem aqui, ó, X0, Y0, Z, menos 10, vamos colocar ele todo no 0, 0, 0, 0. É a mesma coisa com a câmera, vamos posicionar ela no 0, 0, 0. E nós vamos girar esse plano, porque o nosso jogo vai ser numa perspectiva 2D. Então, veja bem, olha aqui, ó, no 2D nós vamos trabalhar só com dois eixos, certo? Não com mais eixos como no 3D. Então, nós vamos rotacionar o nosso plano. E se vocês olharem aqui, ó, quando a gente coloca no 2D, tá vendo, o plano, ele tá deitado, tá certo? Porque ele é como se fosse um chão, ok? Então, nós temos que girar o nosso plano. Nós podemos fazer isso aqui, ó, com o cursor de giro, certo? Ou a gente pode fazer isso informando a rotação. Então, nós vamos girar. Opa, câmera não, né? Deixa eu dar um CTRL Z aqui, é o plano, certo? Aqui, ó, vamos girar ele aqui, menos 90 graus, tá certo? A gente pode fazer isso de forma manual. Ou eu simplesmente venho aqui no Rotate X, menos 90 graus. Então, nós giramos o nosso plano. Vamos chegar a nossa câmera aqui um pouquinho pra trás. Olha lá, ó, ela já tá focando no nosso plano. Vamos ver se o plano continua no 0, 0, 0? Continua no 0, 0, 0. Mas o importante é que agora a nossa câmera, veja bem aqui, ela foca o nosso plano. Beleza? Ok. Só que nós precisamos dimensionar esse plano, porque eu não quero um plano quadrado, não. Certo? Eu quero um plano retangular. Então, nós vamos vir aqui na escala. Aqui, ó, Scale. Nós vamos colocar aqui, ó, no X, escala 5. Opa, na câmera não. Pera aí. No plano, esqueci que eu selecionei a câmera agora aqui. No plano, eu quero dar um Scale aqui, 5. Tá vendo? Deixa eu ver aqui um Y. Pode ser 1 mesmo. E o Z aqui, eu vou colocar 10. Ok, olha só. Então, eu deixei o meu plano retangular. Beleza? Nós poderíamos trabalhar também, gente, com o plano deitado, sem problema nenhum. Tá? Pra gente trabalhar com os eixos X e Y, ao invés de X e Z. Eu poderia virar só a câmera, mas, enfim, aqui eu quis virar o plano, não tem problema nenhum. Então, aí tá o meu plano. Deixa eu ver, focar aqui na câmera novamente. Vamos arredar a câmera aqui pra trás. Ó, beleza. Olha aqui, o nosso plano retangular. Muito bem. Nós podemos decidir trabalhar nessa visão 3D, tá certo? Ou, repito aqui novamente, só clicar aqui no 2D, a gente volta, a gente volta, não, a gente começa a trabalhar no plano 2D, ok? Nós vamos focar no plano 2D, ok? Vamos só ajeitar o nosso plano e a nossa câmera aqui e a gente parte pro plano 2D, ok? Muito bem. Um detalhe importante é o seguinte. A nossa câmera, ela tá focando em perspectiva, a projeção da nossa, focando não, né? A projeção da nossa câmera está em perspectiva, que é o modelo de projeção onde nós iremos trabalhar com o 3D, com os nossos jogos 3D. Porém, pra esse nosso primeiro jogo, que vai ser um jogo em plano 2D, eu quero uma projeção ortogonal, que não é uma projeção em perspectiva, é uma projeção que ele não vai me dar ideia de profundidade, certo? A detalhe da perspectiva é que ele vai me dar essa ideia de profundidade, o que que tá mais atrás, o que que tá mais à frente. Na projeção ortogonal, a gente não tem essa ideia de profundidade, tá certo? Então, como que nós vamos configurar a nossa câmera? Nós vamos vir aqui, ó, com a câmera selecionada, nós vamos vir aqui no inspetor de componentes, de propriedades, e no componente câmera aqui, ó, nós vamos setar projeção. Ao invés de perspectiva, nós vamos selecionar uma projeção ortogonal. Olha aqui como que vai mudar. Veja bem aqui, ó, tem uma projeção em perspectiva, certo? E vamos colocar aqui a projeção ortográfica. Veja bem, olha aqui como que ele mudou e já não tem mais a perspectiva. Tá vendo que interessante? Eu já não trabalho mais com a perspectiva. Então, é o tipo de projeção perfeito pra jogos 2D, ok? A não ser que você queira ter a ideia de profundidade. Nós podemos fazer um jogo de plataforma com essa ideia de profundidade. Nós vamos fazer isso mais pra frente. Mas esse primeiro jogo, não. Eu quero uma projeção ortogonal, ortográfica aqui. Tudo bem? Podemos configurar ainda o tamanho da câmera, aqui, ó, size. E o clipping plane, near e far, eu configuro até onde a câmera vai alcançar, ok? O fundo da câmera e a frente da câmera. Até onde eu vou ter essa projeção. Projeção, olha aqui, ó, se eu diminuir o far ou near, a gente vai tendo essa diferença. Deixa eu dar um zoom aqui, porque não tá dando pra ver. Aqui, ó, acho que nesse zoom aqui eu vou diminuindo e vai dar pra ver. Olha só, olha que o fundo da câmera tá aproximando, tá vendo? Então, isso aqui quer dizer o seguinte. Qualquer objeto que esteja além desse limite aqui, que é o far, é a distância, né? O fundo da câmera, ele não vai estar sendo focado. Se eu tiver um objeto aqui, por exemplo, ele não vai estar aparecendo na câmera, ok? Então, veja bem, olha só. Eu vou trazendo o far pra trás aqui. E o plano tá sendo focado, mas se ele, o far, vier pra mais distante do plano, ele não vai ser focado. Olha só, olha aqui, sumiu, tá vendo? Ele não tá sendo mais focado, ok? Então, o far é esse fundo da câmera e o near é a parte da projeção da frente da câmera. Olha só aqui, ó, ele alterando aqui, tá vendo? Então, eu posso fazer essas configurações. O near, pra gente, não vai fazer muita diferença, não. E, por enquanto, o far, na verdade, também não. O que vai fazer mais diferença, por enquanto, é o viewport, nós vamos configurar o viewport, e o tamanho da nossa câmera, da tare de projeção da câmera. Então, veja bem, o tamanho, deixa eu posicionar aqui de uma forma melhor pra gente ver. O tamanho, eu vou aumentar o tamanho. Olha só, a câmera tá aumentando, tá vendo? A área de projeção da câmera. Olha aqui, ó, ele posicionando aqui no viewport, o que a câmera tá focando. Tá vendo? Então, eu tô aumentando a área de projeção da câmera. Olha aqui pra gente ter uma noção melhor. Tá vendo? Todo esse retângulo aqui, essa área aqui tracejada, é a área de projeção da câmera. Tá certo? Eu vou configurar aqui, deixa eu ver aqui num valor, vou chutar um valor aqui, 50. Ó, ficou exatamente o tamanho que a gente precisava. Tá vendo? Poder aumentar até um pouquinho, na verdade. Deixa eu ver aqui, 51. Vou aumentar 51.1, ponto 2, ponto 5, 52. Aí, ó, 52. Tá vendo exatamente o meu retângulo ali, que é o fundo, né? O plano de fundo do nosso jogo. E o viewport aqui, eu vou configurar essa opção aqui, é, é, da largura aqui, da viewport, largura e altura da viewport. Então, olha só, eu posso aumentar aqui, ó, no W, no W, que é a largura, tá vendo? Ou eu posso diminuir, ok? Veja bem, eu vou diminuir pra ficar próximo ao meu retângulo aqui, ó. Ó, aqui a altura também, gente, eu posso aumentar a altura. Veja bem aqui, ó, vou colocar uma altura maior, deixa eu ver, uns 6 aqui de altura, e aí eu posso configurar a largura também. Vou deixar uma largura aqui, 1.58, ficou joia, ficou beleza, essa largura e essa altura aqui. Então, eu configurei a minha viewport, a minha câmera, pra focar exatamente o nosso plano de fundo. Vamos dar um play aqui, olha aí, ó, tá o nosso joguinho. Isso aqui é a área da tela mesmo, tá certo? Mas quando o jogo for gerado, isso aqui não vai aparecer não, tá certo? Beleza? Muito bem, beleza. Tá aí a nossa câmera já configurada, com o nosso plano. E uma coisa importante que nós precisamos é adicionar uma luz, adicionar uma iluminação ao nosso jogo. Senão, nós não vamos ver os nossos objetos. Quando eu der o play aqui, se não tiver iluminação, vai misturar tudo aqui, né? Eu não vou saber o que é a raquete, o que é a bola, o que são os blocos. Porque eu não tenho iluminação pra focar esse conteúdo. Então, vamos adicionar uma iluminação ao nosso plano. Só pra gente ver aqui, quer ver? Pra gente ver o resultado. Sem a iluminação, vou adicionar aqui um cubo. Tá certo? Aqui, ó, vou posicionar o cubo aqui no 0, 0, 0. Vamos achar a nossa câmera aqui, ó. A câmera está aqui. Ok? Nossa câmera tá aqui. E o nosso plano... Opa! Plano não. O nosso cubo... Vou chegar aqui um pouquinho pra trás. Joia! O cubo deveria estar em foco. Veja bem, já que a câmera tá aqui, O cubo tá aqui, o plano tá aqui. Mas cadê? Eu não vou ver. Olha só, vou dar um play. Eu não tô vendo nada. O cubo, ele está aqui. Eu só não tô vendo. Por quê? Não tem iluminação pra diferenciar esse cubo aqui do fundo. Então, nós precisamos adicionar uma iluminação ao nosso jogo. Vamos fazer isso? Então, aqui em Game Object, Create Order, nós temos aqui os tipos de iluminação. E a iluminação que eu preciso, por enquanto, é essa aqui, ó. De Directional Light. Luz Direcional. A Directional Light, vamos zerar toda ela aqui. 0, 0, 0. A rotação dela também, 0, 0, 0. O bacana da luz direcional é que nós podemos direcionar o foco dessa luz, desse tipo de iluminação. Eu posso colocar ele mais pra cima, posso colocar a iluminação pra baixo, pra esquerda, pra direita, ou retão aqui na direção do plano, como a gente tá vendo. Ok? Sem problema nenhum. Vamos deixar a luz aqui um pouquinho mais pra trás. Eu posso configurar a intensidade. Aqui onde ela estiver, tá? Independente se ela estiver em cima ou embaixo, a luz vai vir sempre nessa direção, tá bom? Então, posso configurar a intensidade, cor e por aí vai. Pra gente configurar a intensidade dessa lâmpada, nós vamos configurar aqui, ó. Dessa lâmpada não, não, dessa luz. Aqui, ó. Intensidade. Eu posso aumentar a intensidade ou eu posso diminuir essa intensidade. Vou deixar aqui em ponto 5, tá? A cor da iluminação. Então, eu posso colocar uma iluminação vermelha. Deixa eu focar aqui no cubinho aqui. Vou pegar a lâmpada. Lâmpada não, a iluminação. A cor que a gente estava trabalhando. Vou trabalhar com a cor que eu quiser. Vendo uma luz mais escura, mais clara, de qualquer cor. Uma luz branca. Eu vou deixar como uma luz branca mesmo. E deixa a intensidade 1. Intensidade 1, acho que tá bom pra gente. E pra diferenciar, eu ainda não tô vendo, né? Olha só, vou dar um play aqui. Eu não tô vendo agora porque tá tudo muito iluminado, né? E tudo da mesma cor. Então, a gente não vai ver. Pra gente conseguir diferenciar, nós podemos criar os materiais. Tá certo? Esse assunto, hein? Nós vamos falar já na próxima aula. Vamos falar de materiais. Porque nós já estendemos um pouquinho. E senão a aula vai ficar muito grande. Então, na próxima aula, nós vamos falar de materiais. Pra gente aplicar nos nossos objetos aqui. Poder diferenciar. Por enquanto, eu vou excluir esse cubo aqui. Certo? Não preciso dele, por enquanto. Eu tenho, então, uma câmera já configurada. Um plano pro nosso jogo. E uma luz direcional. Tá certo? Vamos salvar isso daqui. Então, vamos vir aqui em File. Save. Aqui, ó. Save Scene. Ok? Vou salvar aqui nessa pastinha do jogo 1 blocos. Salvar com o nome F1. De fase 1, por exemplo. Ok? Então, salvar. Beleza. Essa cena tá salva. Todos os elementos do nosso jogo vão ficar aqui em jogo 1 blocos. E nessa aula, vou ficando por aqui. A próxima aula, nós iremos continuar o nosso joguinho dos blocos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar no joinha pra ajudar. Certo? E se inscrever no canal pra estar sempre recebendo as novidades. Os novos vídeos, os novos cursos, os novos módulos e por aí vai. Tá bom? Aí tem os contatos, o Twitter, o blog, o e-mail. Dúvidas, sugestões, postem nos comentários ou mandem por e-mail. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.